5 coisas que poderiam ter acontecido em Dragon Ball Super 1. O deus Yantia mostra todo o seu potencial E não Ah, chegou o jornal Que jornal pesado É impossível levantar isso 2. Kuririn mostra todo o seu potencial Então Kuririn, eu preciso que você entre num torneio mortal comigo Onde terá dezenas de lutadores mais fortes que você Tá afim de participar? Ai Goku, mas o que a gente ganha com isso? É, além de não ser morto Apagado da existência É, nada Ah, tá ok A gente participa né Kuririn Droga, se eu participar disso eu vou morrer pela 50ª vez Peraí, e se outra pessoa participar no meu lugar? E eu sei quem pode Um tempo depois, no torneio do poder Kuririn, socorro Ah, Vedita, você deve estar muito desesperado para pedir ajuda ao Kuririn Esse lixo acha que tem chance contra mim? Kuririn, Kuririn, Kuririn Droga, eu achei que ele ia durar mais 3. Ter uma animação de qualidade Mostre-me do que um saiyadinho é capaz Ok, Bills 4. Cranks vem do futuro como a má notícia Corporação Cápsula Estou tendo problemas de novo no futuro Mas de novo Cranks Seu futuro é zicado mesmo É um novo inimigo? Nós podemos te ajudar a resolver Dessa vez acho que não podemos fazer nada No meu futuro Pessoas entraram em discussões Ninguém mais respeita as opiniões políticas uns dos outros Então eu não quero mais ficar nesse futuro Posso ficar aqui, pai? Pode Mas que crítica social 5. Goku é derrotado Eu derrotado? Você deve estar maluco, narrador Eu, sou um Goku Nunca poderei ser derrotado Na verdade, você já foi derrotado Sou um Goku Mas o que você pode fazer? Você é só um Meu coração Olá, internet É, na verdade é só Olá, Medeire Porque eu estou tentando Gravar um áudio Para mandar para ele E aí vai o extra É, Saitama Você pode devolver minha esposa?